Olá, meus queridos, meus amores! Estamos aqui na Bienal do Livro, porque nós somos sapatão à beça e a gente soube por aí que um certo prefeito mandou uma galera buscar certos livros que tinham conteúdos impróprios para jovens e adolescentes com temáticas LGBTs. Esse prefeito está um tanto quanto errado e a gente teve o apoio de Felipe Neto, que comprou todos os livros com temáticas LGBTs, está distribuindo aqui na Bienal, e eu vim pegar o meu livro, porque eu sou sapatão à beça. Dia 7 de setembro. Emblemático. É emblemático. Maravilhoso o programa. É o dia da independência. É a da nossa. É exatamente isso. Estamos em busca da Praça Central, que é o lugar onde os livros vão estar sendo distribuídos. Isso é a fila. Achamos. Gabriela, se ela não tem fim. Graças a Deus. Isso é ótimo. É maravilhoso. Leia com orgulho. A gente não pode ceder e deixar de resistir a qualquer tipo de censura que venha para a gente. Querer colocar livros com temática LGBT dentro do saco preto, e querer colocar a nossa história dentro do saco preto, os nossos corpos dentro do saco preto, o nosso amor dentro do saco preto. E eu não vou me esconder, meu amor. Não tem que estar dentro do saco preto. É lindo, é isso. Essa fila é maravilhosa, muito bem. Se por acaso eu chegar lá e não tiver mais livro, porque acabou, eu não vou ficar triste. Isso é o que é mais lindo. É verdade. Estamos aqui, estamos aqui. Tá lindão. Muito orgulho. E aí? Resistiremos. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Esse livro é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. Felipe Neto agradece a sua luta pelo amor, pela inclusão e pela diversidade. E eu agradeço de volta, Felipe. Obrigada. Muito obrigada. E obrigada principalmente aos pais que deixaram e trouxeram os seus filhos e filhas e crianças para participarem dessa ação maravilhosa. É muito importante que a gente converse com jovens e com adolescentes e que eles não tenham essa única referência de censura e de que ser LGBT é uma coisa que a gente tem que esconder e que tem que ser proibida. A quantidade de crianças aqui é de emocionar. Então, assim... A gente não sabe o que tem aqui dentro. É algum livro com temática LGBT. Vamos ler o livro e depois vamos doar para aqueles que não conseguiram pegar, ok? Então, isso, depois a gente vai ver como a produção vai resolver, mas a gente vai doar esses livros para passar adiante. Então... Mostra o livro! Yeah! Vamos lá. Aonde você vai fazer? Aonde você vai fazer? Aonde você vai fazer? Aonde você vai fazer? Vou abrir meu livro. Tô nervosa, tô nervosa. Vou abrir aqui também, vou abrir aqui também. Vamos lá. Olha! Quando o Ryan conheceu o James. Vou abrir o meu, hein? Atenção. E é diferente. Natália Borges, polesso, controle... Ai, você não quer dizer, troca comigo! Não, não. Ah, troca comigo! Não, maravilhoso! A Natália Borges, polesso, eu já ouvi falar desse livro. Eu não acredito, eu amo muito! Eu também amo muito! Estou muito feliz com o meu livro, não vou trocar. Não, eu não tô acreditando. Troca comigo! As pessoas, elas estão levantando o livro quando elas estão dispostas a trocar e ver qual o livro que você tem pra trocar pelo delas. E eu achei muito legal, porque tem uma menina ali com o livro sobre a esquerda. Deixa eu falar com ela. Quem quer trocar? Já arranjei alguém aqui, depois de fazer a primeira troca, ele falou, vou tentar trocar de novo. Não, tá bom. Ela quer muito esse, então vai pra ela esse. Eu que agradeço. Vamos tentar agora trocar esse. Vai trocar de novo, Tatiana? Não sei, acha esse aqui interessante? É verdade. É porque esse é interessante, essa é minha cara. Essa aqui é a sua cara? Você quer muito esse livro? Então toma esse livro. Obrigada. Se você quer muito esse livro, fica de mim. Por favor. Esse livro? Você quer muito esse livro? Você quer muito esse livro? Eu quero muito esse livro. Pode abraçar? Pode. Obrigada. É isso, né? Todo mundo que quer um livro, eu vou ficar sem soltar outro livro. Quem quer? Ah, eu vou falar sério que eu queria. Eu vou trocar porque ela só tem esse. Ó. Eu vou trocar porque ela só tem esse. Obrigada. Nada. Aproveita. A senhora tá própria. Vem que ia trocar. Eu quero fazer pessoas felizes. É isso aí. Agora eu tô com o robô. Eu já troquei o livro mais sete vezes. Agora veio... Vamos ver qual que vai vir? Cadê? Esse é o robô. E o Fernando já viu. Esse eu acho que eu vou ficar, galera. A gente tem um canal no YouTube chamado Tá Intendido. A gente também tá aqui representando a nossa websérie no YouTube, que é o Esconderijo Série. Quando você pega um livro aí de repente e coloca ele dentro de um saco preto, dizendo que ele é impróprio, você tá dizendo que a minha vida é imprópria, que o meu amor é impróprio, que a minha existência e que o meu corpo são impróprios. Gente, por momento, acabou. Eles distribuíram muitos livros. A gente tá aqui há muito tempo. A fila andava muito rápido. Era muito livro mesmo. Foi muito emocionante. Parece que vai voltar de novo às seis horas pro restante dos livros. Mas, por enquanto, podem ver, olha... Acabou. A gente já tá com os nossos livros. Trocamos. Fizemos alegria. Vamos ler e depois vamos doar. Foi tudo incrível. Tudo maravilhoso. A gente tá muito orgulhosa mesmo, assim. Eu acho que... Ai, a sensação que eu tô dentro de mim é de um orgulho muito grande de ser quem eu sou e de ver essa comunidade, de ver tudo isso acontecendo. Porque o que aconteceu aqui, eu não sei se vocês sabem, tinha tudo que era tipo de gente. Tinha hétero, tinha LGBT de tudo que era tipo mãe com filho, idoso, homem, mulher, cícero. Tinha gente. Tinha tudo que vocês possam imaginar porque isso é que é população. Eu fiquei muito emocionada várias vezes, principalmente quando eu vi criança saindo da fila com o livro toda feliz e o pai rindo de mão dada. Eu fiquei muito emocionada. Não sei se vocês viram aí no vídeo. Tinha um casal hétero ali com faca, LGBT, nós abraçamos vocês. Eu acho que é lindo isso porque quando vem de forças tão ruins, assim, uma atitude dessa de censura e de tentar calar a gente, de tentar esconder a gente, é aí que a nossa comunidade se engrandece, se agiganta, é aí que a gente se junta e é aí que a gente vê essas demonstrações de amor do jeito mais variado possível, porque no fundo é isso que importa, é amor. A gente tá aqui pra falar de amor, de histórias bonitas de amor e isso não tem que ser censurado, isso não tem que de jeito nenhum ser calado e nem escondido. E aí você vê esse monte de gente junta, esse monte de gente diversa junta, pegando o livro e estando feliz porque tá participando desse momento. É histórico e eu tô super emocionada. Pois é, isso tudo que as meninas falaram é a gente tá num momento sombrio, né? Tá rolando a censura dentro do audiovisual pelo nosso presidente e agora teve mais essa aqui no Rio em relação aos livros. Mas essa realmente foi um tiro no pé, assim, muito errado. E é muito bonito ver esse movimento todo, como as meninas falaram, tinha gente de todo tipo, apoio, a gente não vai se calar. A censura é absurda em 2019 e a gente tá aqui pra fazer valer a nossa voz e a voz de todo mundo que não pôde tá aqui, que não pode ainda tá aqui. Enfim, foi lindo. Fiquem atentos porque esses livros que a gente pegou, a gente vai passar pra frente, pra que vocês passem pra frente, pra que passem pra frente, pra que essas histórias continuem. Um beijo e até a próxima. E aí 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 Obrigado.